Estação TJ informa O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Segurança Pública firmaram uma cooperação técnica para o compartilhamento de conhecimentos teóricos e vivências para o controle e prevenção às drogas ilícitas. Objetivo é a otimização e o aperfeiçoamento dos sistemas de segurança pública e de justiça criminal no Estado. A parceria visa não somente a prática de controle e apreensão às drogas, mas a disseminação do conhecimento sobre a atuação do crime organizado. Por meio da Escola Superior da Magistratura e da Polícia Militar, a cooperação permitirá ainda a troca de experiências práticas quanto à abordagem e atendimento a dependentes químicos e à produção de provas relativas às condutas que caracterizarem tráfico de substâncias entorpecentes. Também permitirá a troca de experiências práticas e o desenvolvimento de atividades pedagógicas de formação, capacitação e aperfeiçoamento da legislação penal, material e processual. Da Rádio Agência, Estação TJ, Vinícius Antônio.